E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal N-Max Clube Santa Catarina. Hoje eu vou mostrar para vocês o item que é muito importante ter na moto, já falei isso em outro vídeo, que é a vacina de pneu, essa aqui. Eu comprei o par no Mercado Livre, não me lembro o valor agora, mas não foi nem R$ 40,00. Ela vem com esse pininho aqui, desculpa a minha mão que está suja, porque eu já estava mexendo na moto. Vem com esse pininho aqui para tirar a ventosa, eu não lembro como é o nome desse negócio que tem aqui que segura o ar aqui dentro. Eu tenho um martelo, que vai servir para empurrar depois a vacina de pneu. E uma bomba de bicicleta para poder calibrar um pouco o pneu para poder chegar em um posto, eu estou fazendo isso na minha casa. Então eu espero que fiquem boas as imagens, eu já peço desculpa pelo áudio, porque está ventando um pouco. E esse microfone da Dagi não é muito bom como o microfone do Dacel. Então eu vou tentar, é um vídeo bem simples aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que faz. Você tem que esvaziar primeiro todo o pneu. Então, é um processo rápido e fácil de fazer. Tem que tirar essa pecinha aqui. Deixa aqui, eu não sei se está dando para ver direitinho. Então, eu esqueci de uma coisa, é cortar o estilete. Já retorno. Bem, voltei. Então a gente corta aqui. Espero que o posicionamento esteja ficando bom. E aí, rosqueia. Prende no pneu. Vou passar um avião bem agora. Sempre assim, sempre que eu estou fazendo um vídeo, aparece, passa um avião ou alguma coisa. Bom. Não posso reclamar de avião, porque é o meu trabalho, né? Mais uma junta de folga. Então eu quero um descanso. Então o que você faz? Você coloca assim. E vai colocando. Tem que fazer um pouco de força. O que você faz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí coloca até o final. Vai sair um pouco porque fez pressão. Uma coisa que é bem importante fazer depois é jogar um jato de ar aqui para limpar o bico para que a vacina não seque. Então eu faço isso com a própria bomba de ar mesmo. Então eu faço assim, ó. Tiro o excesso. Coloco de novo a válvula. Lembrei agora o nome, é válvula. Às vezes foge os nomes na cabeça. Vamos ver se agora... Estou colocando o lado certo, acho que sim. Aí, encaixa aqui. O ideal é andar alguns quilômetros depois com a moto para que a vacina se espalhe bem. Este procedimento leva 3 minutos para fazer cada pneu. Aí vou deixar aqui no cantinho. Colocar a bomba aqui. E encher um pouco o pneu pelo menos para poder chegar no posto, né? Se não está encaixando direito... E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pronto, já colocaram bastante pneu. Espero que tenha ficado certo já é a segunda vez que eu coloco, então pode ser que tenha esquecido de alguma coisa. Então eu vou fazer agora no pneu da frente. Corta o bico. Tira esse. Tá aqui. Tira a tampinha. Esqueci da... Cadê o biquinho de volta? Aqui. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Tira toda a válvula pro pneu esvaziar todo. Agora a gente engata aqui. Gente, eu não fiz um make-up antes pra ver se a câmera tava bem posicionada nem nada. Tô fazendo com a cara e com a coragem, torcendo que dê tudo certo. Senão é um vídeo perdido. Então eu coloco aqui atrás e começo a colocar. Vou fazer um pouco de força, mas é tranquilo. Prontinho. Vou colocar mais um pouquinho só. Foi tudo. Agora vai sair um pouco de ar porque fez pressão pra entrar, né? E tá sem a válvula. Aí eu pego a bomba aqui, limpo. Dá uma limpada no bico pra que não seque. Certo seria um jato de ar, mas aí eu teria que fazer esse procedimento num posto. E como eu não tô num posto, tô fazendo na minha casa, então a gente usa as armas que tem. Na outra vez eu fiz isso e deu certo. Assim que eu coloquei a vacina de pneu anterior, eu tive que tirar porque eu mandei customizar a roda. Tá bem sujo por sinal. Uma semana depois, então, eu tive que tirar a vacina de pneu de novo. E aí foi só eu tirar e o pneu traseiro furou. Então, esse é um item importante de ter sempre na moto. Agora a gente enche o suficiente só pra chegar no posto. Já aproveita pra rodar com ela e tá tudo certo. Pronto. 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 Feito. Pronto. Então aqui a gente tampa. E isso aqui é bom guardar, a próxima vez que precisar, já tem. Então é isso aí, vídeo rápido, simples, caseiro, totalmente caseiro, mas espero que tenha servido para alguma coisa aí para vocês, beleza? Vacinem seus pneus aí porque vale a pena, para evitar transtorno depois na estrada, beleza? Abraço a todos!